Bem, na segunda parte da aula falaremos sobre as células-tronco. As células-tronco têm a função de repor células de tecidos lesados. Por exemplo, uma pessoa teve um ataque cardíaco, teve lesão no seu tecido cardíaco e muitas células daquele tecido morreram. As células-tronco poderiam ser utilizadas para reposição dessas células, fazendo com que o tecido voltasse a ter a sua capacidade e contrate original. Alguns exemplos de células-tronco. As principais são as células-tronco convencionais e as células-tronco embrionárias. Células-tronco convencionais são tiradas de um organismo adulto. Podem ser retiradas da medula óssea, músculo, pele, sangue, fígado e do cordão umbilical. Diferente do que muita gente pensa, células do cordão umbilical não são consideradas células-tronco embrionárias. E sim convencionais, só que no estado mais jovem. As células-tronco embrionárias são retiradas de embriões em fase de blástula ou blastocisto. Veremos em seguida. Bom, inicialmente as células convencionais. Uma célula retirada do corpo, uma célula-tronco convencional, ela inicialmente é regredida ao estágio inicial, como se ela fosse uma célula jovem, ainda embrionária. Essa célula, ela pode ter todos os seus genes ativados. Então, submetida a diferentes substâncias, extratos de tecidos, elas podem dar origem às células nervosas, às células sanguíneas, às células hepáticas, por exemplo. O que faz cada célula ser diferente de uma da outra é a expressão gênica. Então, quais são os genes dessa célula inicial que se expressam para que ela vire uma célula nervosa? Quais são os que se expressam para virar células sanguíneas ou hepáticas? Então, em cada um desses grupos, há genes que se expressam diferentemente. Tá bom? As células-tronco embrionárias, elas são retiradas de um embrião. Então, veja só. Ocorreu aqui a fecundação, o espermatozoide fecundou o óvulo e começam as divisões celulares. O primeiro estágio de desenvolvimento é a mórula, até que chegue na blástula ou blastocisto. A blástula é formada por uma camada externa, que está aqui em amarela, e uma camada interna, chamada massa celular interna. Essa camada de células vai dar origem ao embrião. É um grupo de células pluripotentes. Elas podem dar origem a qualquer tecido do corpo. Como eu falei agora há pouco para vocês, depende dos genes que estarão ativos em cada tipo de célula. Tudo bem? Bom, não se sabe ainda se as células-tronco embrionárias são vantajosas em relação às células-tronco convencionais. Mas os biólogos acreditam que sim. Por quê? Porque quanto mais jovem é a célula, no momento em que ela nunca sofreu diferenciação, é provável que elas possam se diferenciar mais facilmente em qualquer tecido. Mas também é possível que daqui a um tempo se descubra que as células convencionais são tão boas quanto as células embrionárias para se transformar em novos tecidos. É possível. Nesse caso, tanto faz qual será usada. Tá bem? Bom, ficamos por aqui. Agora você vai fazer um exercício. Depois continuaremos com outros assuntos de biotecnologia. E aí